meus amores tudo bom com vocês estou aqui cascando semente de jaca isso mesmo nem a semente da jaca precisa jogar fora não tá aqui tô cascando cozinhei na panela de pressão com água e sal tudo descascando a fazer salada de semente de jaca aqui ó ela fica assim depois de descascada descasquei tá cozinhei na panela de pressão por 15 minutos é uma saladinha maravilhosa deliciosa eu descasco ela até com a faca assim ó e como disse tem que ter paciência para descascar é muito gostoso vale a pena tá é muito bom não precisa jogar nada fora hoje né a semente da jaca é maravilhosa é uma delícia a salada da semente de jaca depois dela pronta ela fica parecendo salada de feijão jalo não sei se vocês já fizeram salada de feijão jalo que é a salada do feijão branco porque feijão branco grandão fica até aquele gostinho cascando aqui eu tento ter um pouquinho de paciência mas com paciência a gente vai longe descasca muita semente um beijo da tia marca tá vou mostrar para vocês como fazer salada de semente de jaca oi pessoal nós estamos tô aqui de volta eu vou agora fazer é a jaca saladinha de jaca coloquei na panela aqui ó para poder fazer a nossa jaca fogadinho semente de jaca cebola alho e óleo uma colher de sopa de óleo em três xícaras de semente de jaca tá é muito gostoso gente essa saladinha ela tem um gosto daquele feijão jalo branco grande que a gente faz aquele feijão grande branco tem aquele gosto muito bom então é muito gostoso a saladinha de semente de jaca agora aqui eu deixo esfriar põe o azeite né e saborear ficou muito gostoso mesmo muito bom tá ó fica muito gostoso semente de jaca você pode colocar eu não coloquei semente de pimenta calabresa não que fica em casa pessoal não gosta já tá pronta É muito rápido e muito fácil Um beijinho da tia Marta Não se esqueça de se inscrever no meu canal Dá um joinha Acesse o sininho Para poder receber mais receitas Essa é uma receita da semente de jaca Um beijo Da tia Marta E até Olha gente como ficou Olha que delícia Muito gostoso Tá Delícia mesmo